A arbitragem já autoriza e a bola está em jogo, chute curto, vai pra retorno na linha de 30 jardas Boa na linha de 30 jardas, segunda pra nove Jogada do ataque, quebra até o eco Bola com o ataque, Clair José, corrida pela lateral Oito jardas, a equipe Timborrex, agora sim, Bassani com o tempo, faz o passe Passe completo Um bom avanço, terceira descida, terceira pra sete Agora Bassani com bastante tempo Mas tem flag em campo novamente A flag em campo, vamos só esperar agora a equipe de arbitragem Ataque 67, penalidade declinada Fumble recuperado, first down, Tubarão encerrado Houve fumble Agora passe conectado, quebra, os teclas vão avançar Ele vai doutrinado dentro de clube Prepara pro punch Punch foi bom Viaja Até a linha de uma jardas Tem passe de bala Tem passe de bala Timborrex 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 Pra sacramenta Pra sacramenta Pra sacramenta Um bom avanço Um bom avanço, vai colocando a bola na linha de 30 jardas e force down O passe completo É um chute de 29 jardas praticamente E é válido Vai novamente pra corrida Segunda pra 5 jardas Novamente corrida pela lateral Retrovisores e faróis Indenização Que sensacional Que corrida pelo meio Foi pro passe É Foi o chute E válido E campeão Da Conferência Sul Duas vezes campeão nacional Vai jogando em casa E é sacado Primeira pra 10 na linha de 20 Quarterback em posse de bola Pressão em cima dele Faz o passe Passe completo Completa o passe Chega a linha de 40 jardas do campo Cerrado Bola na linha de 41 jardas do campo De ataque Pressão Juntado Na equipe visitante Novamente resolvendo com as pernas Vai no passe longo E passe completo novamente No complexo esportivo Tá insurdecedor Que bem posse de bola Vai resolvendo sozinho Quebra teco Vai até a linha de 10 jardas Sendo a descida Tubarões Em posse de bola A posse é do Timborrex Novamente o passe rápido pra lateral Vai chegando na linha de 40 jardas do campo Boa corrida Consegue pelo menos 3 jardas de avanço Conquisto Forstão Bola na linha de 42 jardas do campo Bola na linha de 42 jardas do campo Passe rápido Uma jogada surpresa Uma jogada surpresa Não consegue o avanço necessário Devolve a bola então pra equipe do Barão Cerrado Bola na linha de 14 jardas do campo Bola na linha de 14 Pro chute Confirmado um chute Um ponto a mais no placar Timborrex A bola tá em jogo E vai pra retorno Vai pra retorno A equipe do Tubarão Na linha de 5 jardas Num reverse Na linha de 20 Conseguindo bons avanços Linha de 30 jardas Passe foi completo Quebra até Goals Vai avançando E parado Na linha de 35 E flag em campo Terceira pra 5 Tubarão É fãbol É fãbol É fãbol Recuperado pelo Timborrex No passe logo Passe no meio Semifinal de nacional Timborrex com Caír José Senhoras e senhores Vai pro extra point Chute válido Bastante tempo Sai da pressão Faz o passe completo Escapa do primeiro tackle Vai avançando Meio de campo Ganhando jardas Linha de 35 jardas Linha de 35 jardas No campo de ataque QB correndo com a bola Linha de 20 e 15 Avançando 5 E touchdown Touchdown Tubarões do Cerrado Passando em posse de bola Sofre um pouco de pressão O passe é conectado Segunda pra 8 Timborrex Passe completo Gui Conseguindo o fãbol Recuperado pelo TDC QB QB Jantado Tubarões Bola ali 34 QB sofre pressão Vai devolvendo com as pernas Consegue afastar Terine de 45 40 30 30 Jardas e sai de campo First down Pra equipe do Tubarões Um minuto Um minuto de partida Vai na bola longa Tubarões Interceptado Interceptado Tubarões do Cerrado A posse de bola É do Timborrex 6 Como disse Fábio Mellere O Rex Jantou Tubarões do Cerrado É o grande campeão Ou melhor O Rex Está na grande final Aí pra disputar O título O E aí